Olá, sou Moisés Corrêa, empresário, e se você está vendo esse vídeo porque a pessoa que te encaminhou viu em você potencial para empreender no melhor negócio que está inserido dentro da indústria que mais ajuda pessoas ao redor do mundo a ter mais dinheiro e mais tempo e se desenvolver em todas as áreas da vida. Desejo que você se permita a conhecer o projeto que desenvolvo e que me proporcionou a oportunidade de quitar uma dívida acima de 300 mil reais em pouco tempo. E hoje vivo uma vida extraordinária e como me tornei um dos empresários de maior sucesso no Brasil em tão pouco tempo.